E aí, Pereira, detona funk, cê é louco, hein cachorreira Tá vindo igual o arsenal do Hitler mesmo, hein cachorro Atingindo a nação inteira Tem não é nada mesmo esses cara aí, hein Tem uma novinha que eu fiquei sabendo que ela mamou bem Com a linguagem devagarinha ela faz do jeitinho que boba não tem E como eu não sou bobo, tô querendo que ela me mama também E como eu não sou bobo, tô querendo que ela me mama também Ela, 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 ela Ela me mamou, não assou demais Ela me mamou, foi maravilhoso Então não para novinha, prepara a boquinha e mama, mama, mama de novo Então não para novinha, prepara a boquinha e mama de novo Ela me mamou, foi gostoso demais Ela me mamou, foi maravilhoso Então não para novinha, prepara a boquinha e mama de novo Ela me mamou, foi gostoso demais Ela me mamou, foi maravilhoso Então não para novinha, prepara a boquinha e mama de novo Então não para novinha, prepara a boquinha e mama de novo Tenho uma novinha que eu fiquei sabendo que ela é uma mombê Com a língua devagarinha ela faz o jeitinho que boba não tem E como ela eu sou boba e tô querendo que ela me mama também E como ela eu sou boba e tô querendo que ela me mama também Ela me mamou, começou demais Ela me mamou, foi maravilhoso Então não para novinha, prepara a boquinha e mama de novo Então não para novinha, prepara a boquinha e mama de novo Ela me mamou, começou demais Ela me mamou, foi maravilhoso Então não para novinha, prepara a boquinha e mama de novo Então não para novinha, prepara a boquinha e mama de novo Ela me mamou, foi gostoso demais Ela me mamou, foi maravilhoso Então não para novinha, prepara a boquinha e mama de novo Então não para novinha, prepara a boquinha e mama de novo